Oi gente, tudo beleza? Eu espero que sim, bom, eu tô aqui pra mais um vídeo, galera do céu, eu escolhi o servidor pra entrar, aquele que tinha mais bacon hair ali, né? Beleza, gente, por que que eu fiz isso, gente? Bom, porque hoje é dia 22, isso mesmo, dia 22, pra quem não sabe, supostamente, hoje teria um ataque hacker no Roblox, principalmente no Adoptment. O Adoptment seria um dos jogos aí que estaria na mira desses hackers, ok, gente? Gente, deram duas datas, dia 22 desse mês e dia 22 de setembro, ok, galera? Foram duas datas. Bom, nesse dia 22 de agora, né? Nesse dia 22 de agosto, né? Não está acontecendo em absoluto nada, eu estou aqui passeando, ok, gente? Estou aqui dando um rolê, uma voltinha, né? Eu já entrei em vários servidores, esse aqui acho que é o sétimo servidor que eu tô entrando, né? Antes eu até já fiz vídeo lá pro outro canal, né? Beleza? Então, assim, eles estavam falando que o Adoptment seria um dos jogos mais atingidos, né? Com essa invasão hacker, gente, eu já coloquei isso lá no meu outro canal faz alguns dias, né? E, mano, basicamente, galera, assim, é aquelas mesmas fake news de sempre, não sei se algum dia vai ser verdade, ok? A gente não sabe, né, como vai ser o futuro, ok, gente? Mas, basicamente, essa primeira data que eles deram, que é hoje, dia 22, aqui já não é verdade. Eu já entrei em vários servidores, como eu falei, e está tudo normal. Se você quiser, você pode entrar. É claro que se você sofre de ansiedade, algum problema assim, você não entra hoje para você ficar tranquilo. Tudo bem, galera, mas cuidado para não perder as suas recompensas, por exemplo, aqui no Adoptment, né? Que tem as recompensas diárias. Você pode entrar e sair correndo só para pegar a sua recompensa, né? Se você tem medo, ok? Mas não vai acontecer nada. Aqui está tudo tranquilo, ó. Eu entrei de boa, fiquei no jogo. Mano, entrei em vários servidores também. Eu não mudei minha skin para noob, não fiz nada dessas coisas. Eu nunca fiz isso desde, mano, anos atrás as pessoas ficavam com isso, que tinha que mudar a skin, né? Senão ia ser hackeada e tal. Nunca fiz isso em todos os anos que eu jogo. Nunca fiz isso, gente. Nunca fui hackeada, que isso fique claro. Ok, gente? Sempre colocando as seguranças, né? Na sua conta, colocando um e-mail que você sempre tem acesso. Coloca todas as seguranças que você puder, né? Coloque tudo que você puder e fique seguro. Nunca fale sua senha para ninguém. Nunca dê a entender que senha é, né? Não fale suas coisas pessoais, que você vai estar seguro com certeza. Não empreste a sua conta para ninguém, por favor, gente. Então, basicamente, é isso. Estamos todos aqui. Tinha bastante gente no servidor. Em todos os servidores que eu entrei, gente, estava assim, tipo, as pessoas normais jogando, ok? Então, esse 22 foi totalmente fake. Vamos aguardar o próximo 22 de setembro, mano. Então é isso. Um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus aí e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.